Olá malta sejam muito bem vindos a mais um Dirt Jolly 2.0 aqui no PC. Bora lá vamos continuar aqui a carreira malta. Vamos estar aqui a jogar um bocadinho pá e está a comunicar com o Racenet que eu acho mais assim né. Nós tivemos um update. Ainda não descobri como é que se joga aqui online. Muito sinceramente ainda não descobri. E eu também ainda não ganho moedas. Ok nós estávamos aqui e vemos. Vamos aqui ver uma coisa. Que dificuldade tem. Input. Nada disso. Ok. Vamos continuar. Vamos continuar. Já sabes que esse lado é aquele like maravilhoso. Subscreve o canal e é essas cenas todas que tu sabes. Não estávamos aqui não é. Acho que sim. Ribadeles. Ribadeles. Spinny. Spinny. Opa já chegámos a 5 mil visualizações na Twitch. E temos o carro todo fodido. Temos o carro todo fodido. Peraí mata. Peraí enganei. Caraca foda-se. Fodido. ... ... Sem maluco. ... ... Esse cara faz boé de traseiro. Foda-se a sério. Faz mesmo boé malta. Faz mesmo boé. 25. Left to progress. Opens. 50. One right long. One. Opens. Into early four left. Opens and tightens. Four left. Very long. 80. Two right small cut. And three right cut. One right. Calma. Six left. 50. Four right. Open six. Extra long. Titans over crest and pole. One right. I don't understand how the guy talks about it. A ver malta. Sexta feira sai o Need for Spend. Quem é assinante da EA já o tem acho eu. Opa mas já o posso estar a jogar. Primeira. Ai Jesus. Vamos arrasar. Caralho. Esses pistas podiam ser mais pequeninas. Entre five right ... 30. Two right tightens. As pistas podiam ser mais pequeninas. Entre five right small cut. Entre five left tightens. Entre five right long. Narrow 30. . 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 6, extra long, 30 5, right over crest, keep left over 30 4, right small cut Into 3 left tightens 100 6, right, 150 6, right, 30 Don't cut, 3 left tightens Into 4, right, very long Opens, into 5, left long 30, 3, right long Into 4, left, extra long Opens Into 5, right, extra long Opens, into 6, left Into 6, right long Into 4, left Extra, extra long Opens, keep middle of a 30 Ok, step 4 I, 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 I said Foda-se, eu não acredito nisto Ei, a sério, a sério, a sério Foda-se Puta que pariu Dá-nos foda-nos Dá-nos foda-nos Foda-se Iamos em 1º Isto é vermelho mas porra estávamos a fazer melhor tempo ! Nome lugar ! Que espetáculo ! Foi difícil mas pareceu que foi rápido ! Está certo ! Isto aqui não tem pessoal amigo ! Por cima estamos indo assim em primeiro ! O Nyx ! Espera ai ! Como é que estou em primeiro ? Sério ? Não percebi como é que estou ali ! Mas parece... Eventos Resultos ! Ganhei uma proeza ! Ganhei duas proezas aqui da Steam ! Nem vi quantas pistas era constituído este rally ! Ok ! Estamos outra vez na rebidelas ! Estamos no terceiro ! 4.58 ! É mais pequenino ! Ainda bem ! Vamos tentar recuperar tempo ! Malta ! Vamos tentar recuperar tempo ! Me foda-se ! Iamos tão bem ! Caralho ! Tão bem 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 ! Atua como término ! O que é que tu tens aqui no carro ? Body Works ? Que é ? Light ! Temos que arranjar ! Isto juga temos que arranjar ! Ehm ! Isto também ! Ainda temos quanto tempo? 18 minutos? Se calhar dá para arranjar isto tudo. Dá o que querasses. Perfeito. Bora. Oh caralho, nós ainda agora começamos? O que é que ele está ali a dizer? Péssimo arranque. Péssimo arranque. Péssimo arranque. Péssimo arranque. Péssimo arranque. Péssimo arranque. São bem acrílicos. Ascências são muito bem. Surve лег Zug, para o rechtivo. Vamos atirar algumas quebrasitas. Isso pode parecer ridículo o que eu vou dizer, mas já no Dirt, no outro Dirt, senti a mesma cena, meu. Parece-me ser mais fácil conduzir no PC, jogar no PC, não estás a conduzir. Jogar no PC do que jogar no Playstation. Não sei se tem a ver com a questão dos frames. Pá. Falta a metade da prova. Enfim, 5, right, cancel. Interstate, left. Interfight, right, along. 120, 6, right. 150, 4, left, titans. Interstate, right, along. Opens, 60. Estás no ultimo... Passas merda agora, Royshaw. Eu imagino jogar este show com um PC fixo no máximo. E com um volante... Estás a fazer merda, Royshaw. Não sei se já até percebeste isso. E é tudo verdinho. 6 minutos. Estás a dizer que tivemos muito bem, pode ser uma stage ganha. Não sei se era quantas aqui era. Estamos com 10 minutos de diferença. Será que ainda há mais alguma? Eram 4 não era? Estas partes aqui, acho que podia ter sido mais bem estudado por parte da... Na Codemaster. Normalmente esta deve ser a ultima. E com caralho... 14.3 Km... Foda-se... Tanto tempo que vamos estar aqui. Jesus... Jesus... Epá... Onyx... 14... Até com 86.3 A Foda-se debe ser cemata... A Foda-se caralho! Está na� judging 2A. Estouображado muito boas? O 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 o... O 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 o... O 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 o. Bora lá Richa. Vamos ver se não estragamos o tempo para treinar este em grande. Aqui neste jogo já temos altas máquinas. Fora de Mustang, Porsche e o caralho. Não foda-se. Está a topo. Vamos ter que fazer isto de malta acesso. Quatro, quatro, três, dois, um. Vamos. Sexta direita. Um cento. Calma Richa, calma. Um cento de direita. Um cento de direita. Um cento de direita. Vão mais fazer isto devagar, mas bem, fazer à pressa e mão. Aqui te lixaste. Pô, não. O que vocês já estão a ver? Quando tem rails está a se ver O que estamos a fazer? Ai 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 não acredito Eu até fiquei distrito, estamos a fazer melhor tempo Continua, continua Faltam para ai uns 10 minutos de prova 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 . . . . . . Caralho , eu não acredito . 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 Caralho , foda-se . . . . Caralho! Foda-se! Vamos a desconcentrar completamente! Entre two left, extra long, opens 120. Pesclas, have I cheat? Intercut, fight left. Interfree right, extra long, another crest, 50. Interfight right. Eu tenho que pôr o som do motor do carro mais baixo porque eu não estou a ouvir bem o gajo. Olhem para esta merda, olhem para esta merda, olhem para esta merda. Ai, assim não vais lá, Rish. Assim não vais lá, não. Esquece lá isso. Esquece lá. Vamos a meio. A sério, a sério. A questão é quando tu metes o recover, leves logo com 10 segundos em cima. 10 segundos não, 10 minutos. As provas que são maiores tem que ser dificuldades. Falando é que se a sério. Que legal. Legal. Olha, olhem para esta merda, olhem para esta merda, foda-se, olhem para isto, mas foda-se. O carro não entrava, meu! Agora já, acho que já foste. Que merda, pá, foda-se. Jesus, já sei. Opens, seis. Sexta. 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 O carro não! O que é que se passa com o carro? Não vira! O que é que se passa com o carro? Não vira! O carro 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 não vira! Logiscação, Reduzes de Penalty-Ren Abriu o Preciso Isto está sempre feito Dá para fazer essas cenas, aqui chefe Diagnóstico, mas gastas dinheiro não é? Engine Reparability Ah e aqui para comprar, e depois dá para comprar mais não é? E na garagem Puxa de veículos, dá para comprar os veículos não é? A partida, já já já, andamos a gastar dinheiro feitos malucos Vocês podem ver, tem carros Aqui vê os carros que isto traz E olhem para aí, olha o Deltra Mas só vão aparecer os carros que aqui vão aparecer mais ali E há Subaru E tem aqui JDS Ihhh, mal estou nem só para isto Olhem para as máquinas que eu vos estou a falar Camaro GT4, ué Foda-se Não sei se queres aqui subir um boé a franquia 400 mil créditos Ok Alsan Martin Hummm Renault Sport Epa, tens mesmo boé carros Ah, opa, parecendo que não tens boé carros Sim senhor Hummm Aqui podes editar isto pelo que me parece Ah, pois é Olha, o que é que estas merdas podes fazer Upgrade Ah, tens assim Follow your team to learn Ah, tens, tens mais merdas para fazer que... Não me recordo que no outro DERT tinha Malta, vamos ficar por aqui, espero que tenhas gostado Aquele abraço e fui! Tchau